Unidade 12.6 Unidade 12.6 Tei, moleque, não ia tomar mas começamos a via buta, a via câmara, só para ter que associa sua nome, sua nome Passar aqui, mas será, logo aí de novo acertar aqui, casa, doce, casa casa, doce, casa A gente, e que tem parte como? Sim, como? E tu és que, não é? Não é? Não é? Não é? Em Itália, diz que casa, doce, casa Não é? Não é? A mais próximo diálogo, eu quero dizer que não é que você assiste, e, então, pagá-se para qualquer câmara esse buto, como? Isso vai buto planas, a planta do apartamento A planta do apartamento A planta é a água, as cartas escritas de plantas são como a plantinha A plantinha é a água e lucas Mas isso é a água e lucas a plantinha do apartamento, não é que a água e lucas, ou a A plantinha é um plano A plantinha é um plano A sua rede, escreve a página Justi, cláusse e acompanhe a ver o que vai lá Depois, eu falo em texto e vou ensinar a água A água e a água e a água Este é o soggiorno Mi piace porque da oeste recebe o sol ao trámito É espazioso e é também muito luminoso Sim, por via de portas e finestre que dão no balcão Ed ecco a cucina É bella, é grande Ci si pode mangiar sem dificuldade Sim, serve anche da sala da pranzo Põe c'é o bagno e in fondo ao corridoio ci sono le camere E aquela porta lì? É outro bagno? Purtroppo, não Nós temos um só É um palco É muito útil Imagino Você também tem o garage? Sim, mas dentro do palco no cortile Nós temos também a cantina no semi-terrado Você disse que tem um balcão? Nós temos dois Um lá atrás e um lá atrás e um lá atrás Vem a ver é verdade Agora dizemos que O T é um palco Ou seja, se temos um palco que eu vou ler Isso vai ter o palco E depois dizemos que Agora dizemos esse palco E obtemos o palco É o palco O que é o palco? O que é o sojogno? O que é o alco? O que é o sojogno? O que é o sojogno? O que é o sojogno? O que é o? O que é o alco? porque da verso ovest não precisa de nada a vaga a vaga a vaga da verso ovest e a saul presaulílido e a recebe o sol o tramo a saulílido é o tramo é domingo, se você está com o jojo monte calmei ir sujojo pra, tarp tarsi tramonto būtų toks idylinis vaizdas, que a saulí leidia si tarp calnum isso não era a eficaz ou seja, se você está com o tais mas, tais a tais mas, tramonto e a lus e a tais e a tais luminoso, a tais tais apie patalpas a tais a tais tais por via da porta e finestra porta duras, finestra longas, porta finestra longas e tais duras longas e tais 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 por via por via do duras longas por via da porta finestra grazie 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 e per via grazie te tegas tegas te danna te danno sul balcone lo steili devijula la cucina i radici i radici ci si quem pode comer sem dificuldades quando os jovens acham que o CHI-SI é muito bom nós a primeira vez conhecemos algo o que é o CHI-SI? nós conhecemos o CHI-SI por exemplo eu alco, te alco, se alco e depois a mim? se alco, e depois não tem nada no sangue então o CHI a partir do que o CHI é o CHI o CHI-SI pode comer então, então Mas... Tem... Val, dito. Certo. Ci si può mangiare. Va bene? Se não irá sangra cines. Não irá menos. E não irá menos. Ci si può mangiare sem dificuldade. Então, fazemos isso. Tarnavia, teipat, serve anche. Serve anche. Fazemos isso. Tarnavia, teip. Sala da pranzo. Valguemos sal. Serve anche da sala da pranzo. Serve anche da sala da pranzo. Para nós, não irá mais sala da pranzo. Não irá mais sala da pranzo. Cucina, você quer dizer que tem que irá sala da pranzo. Então, da pranzo, eu quero queira escrita. Piatum. Ponto, irá. Levante. Il corrido. Corrido de galé. Enfondo. Se você estiver nessa auditoria, não sei o que está aí. Enfondo al corridoio. Tu puoi dire… Enfondo al corridoio, você quer dizer que ele há. Ele. Que letra ver. Corridoio. Quando corre, lax titi, lax de movida atarde. Cá sono le camere. Cá é camere. Com que é camere. Ok, tem que a minha chamada. As camadas escritas novas. As camadas da letra. Eu sei que as camadas... Eu sei que as camadas escritas. As camadas escritas. Qual é a porta ali? Qual é a porta ali? É um outro bairro. Sim, é um outro bairro. Diga, não é? Não. Nós temos um único. O que é? Um outro bairro. Os outros bairros, que a gente lembra, e a letra. E você, aqui você pode ir. Vádio. Nehá um outro bairro. É um um outro bairro. Mas esse é um outro bairro. Queira um outro bairro. É um outro bairro. O outro bairro. O outro bairro da a Italiás. Isso é muito importante. Hoje em Itália, às vezes, a repostilha, que está a palavra Sgabucino. 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 Muito bem, os estudantes antirreligios não falam, que essa palavra não é mais itália. Não falam? Não falam. E é muito importante? É muito importante. Sim, é muito importante. Você fez o garaje? A garaje. Bem, você faz o palazzo? Sim, você faz o palazzo. Qual é? Cortilha. Turma, você fez o uso? Também a cartilha. Nel semi interrado. Quando a terra fica a terra, 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 Pusse. Pusse. Tem, gente, com o leiturismo. Não, porque são 6. Não sei. Se não tem. Tem o leiturismo não tem, não tem o inglês. Semifinal. Pusse finalis, semifinal. Tem o leiturismo não tem, tem o leiturismo não tem. Tem o leiturismo não tem. Se não interroga, a terra fica a terra, e a terra fica a terra. A russia fica a terra. Que todo tem o leiturismo não tem o leiturismo não tem o leiturismo não tem. Pusse, se não tem o barco na Viena. Tem o leiturismo. Tem. Tem o leiturismo que tem o leiturismo não tem. Não. Sim, o que temos? O que temos? Sim, o que temos? Nós temos dois. Vemos um na frente, e um na frente. E um na frente. Um na frente. E o que você vê? Vem a ver. Agora vamos dizer que a gente vai ver aqui e vocês vão ver aqui. Existem palavras que vocês vão ver aqui. L'entrata! L'entrata! Isso é o soggiorno. Então, B será o soggiorno. Então, vocês vão ver o soggiorno. Então, vocês vão ver o soggiorno. Quando vocês vão ver aqui, vocês vão ver o balcão. A. O balcão é grande. E vocês vão ver o balcão é grande. Os balcão. Ajetas! OU em fundo do corridoio tem duas camadas G e H e essa porta ali é um outro bagno? não é aquela porta ali? é um outro bagno? 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 se você quiser é um outro bagno é um bagno é um bálcão é um bálcão é um bálcão depois das bálcão foram as três alguns objetos são os bálcão que são? o garaje O garage, o cortile, o garage, o cortile e a cantina, ok? Tem que ver se é o turno. Eu vou te dar um pouco, então eu vou te dar um pouco.